A colchão inteligente existe há 27 anos no mercado e nós comercializamos colchões posturais, o nosso foco, geralmente para quem tem problema de coluna. Nós temos acessórios voltados apenas para a função de saúde e também acessórios embelezadores. O box com cama pet para o seu cachorrinho. Para mais informações, acesse nosso site ou agende uma visita com nossos representantes. Legenda por Sônia Ruberti